Atenção 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 Não saiam, por favor, não saiam, não saiam, eu pedi, eu pedi, por que latem, por que a nossa festa do trabalho, a serada o género do bairro e a missão, que quer oferecer-vos uma pequena recordação deste dia. Somos a fé e o brilho, nos esperamos, não só, somos valentes, tiramos as mãos. Somos a fé e o brilho, nos esperamos, não só, somos valentes, tiramos as mãos. Somos a fé e o brilho, nos esperamos, não só, somos valentes, tiramos as mãos, não só, somos valentes, tiramos as mãos, não só, somos valentes, tiramos as mãos. Somos a fé e o brilho, nos esperamos, não só, somos valentes, tiramos as mãos. Somos a fé e o brilho, nos esperamos, não só, somos valentes, tiramos as mãos. Vou pedir a Caetana que chegue aqui rapidamente para entregar isto ao voo e vou pedir ao João Nunca diga que eu vou chegar aqui ao centro para publicar isto